Hello, 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 tudo bem? Ezequias Lourenço, good evening morning or good afternoon, não sei o tempo, o momento que você está assistindo essa programação, de repente você está dirigindo o seu carro, ouvindo o podcast, toma cuidado aí. O importante é que estamos aqui com o nosso programa Você em Foco mais uma vez. Estamos ao vivo hoje, é quinta-feira, dia 17 de setembro, são 20 horas e 14 minutos. Eu sempre falo que o programa Você em Foco, Desenvolvendo Pessoas, tem o seu objetivo de trazer temáticas atuais sobre uma perspectiva cristã. Fazendo isso, entendemos que trazemos ferramentas para que as pessoas se desenvolvam enquanto cidadãos, enquanto participantes na sociedade. Você que assiste, que ouve, você que comenta, que compartilha, pode acreditar, concordar ou discordar de nossas opiniões, é livre para isso. Cada dia a gente procura trazer um convidado, fazer um debate, uma entrevista, uma palestra e também fazemos o conhecimento de uma forma pluralizada sobre diversas roupagens. Tudo isso para que você possa curtir a vida e desenvolver nesse processo de amadurecimento. Hoje nós estamos com um convidado muito especial. E as pessoas falam, pois é que você fala tudo é muito especial. Lógico, é muito especial porque nós é quem fazemos o nosso momento. E todo momento que nós vivemos, ele é muito especial. Estamos aqui com o Caio Costa. Tudo bem, Caio? Boa noite, boa noite. Deus abençoe você. Amém. Caio é um jovem talento, um jovem prodígio, que nós conhecemos já há alguns anos. Faz parte da nossa comunidade, Assembleia de Deus Ministério do Ferreira, na qual somos radicados. Ele tem um projeto muito diferente, porque o próprio nome desse projeto é diferente. Ele vai estar falando logo, logo um pouquinho mais sobre esse projeto, como aconteceu, quais são as estratégias, o objetivo, a filosofia desse projeto. Achei muito interessante. Falei, eu vou levar o Caio. Fizemos o convite e ele logo atendeu. Muito obrigado por sua presença. É isso, eu que agradeço. Muito obrigado de verdade. Eu acho que é uma oportunidade única. A gente está sempre divulgando a imagem, não somente daquilo que a gente tem feito, mas a imagem de Cristo. Eu acho que é o mais importante de tudo. Obrigado pelo convite. E quando puder, estamos sempre aí para trocar ideia. Claro, com certeza. O Caio é um garoto de fé também. E fique à vontade aqui para expor as suas opiniões. Aqui é um programa assistido por pessoas de diversas matizes culturais, diversos dogmas, inclusive. E pessoas também livre-pensadoras. O importante é estarmos juntos. Muito bem, eu quero aqui ler um exemplar das Sagradas Escrituras. Eu quero já adiantar a você o título, o tema desse nosso programa, desse nosso bate-papo. É uma questão de estilo. Vamos falar sobre estilo, sobre estilo de vida. Pediria a vocês que depois meditassem no livro de Malaquias, capítulo 3, versículos 16, 17 e 18, que dizem assim. E o versículo 18, que seria o nosso carro-chefe aqui, vamos dizer. Diz assim, então vocês vão ver a diferença, mais uma vez, entre o justo e o ímpio. Entre os que servem a Deus e os que não servem. Não é isso, Caio? Muito bem. Com certeza. Estamos aqui. Você sabia que aquele aparelho que você tem laminado, que corta e é muito prático, todo dono de casa tem um, chamado estilete, é deste material que surgiu a palavra estilo. Até porque quando você corta um objeto, alguns até, diga-se de passagem, corta o dedo, que é mais complicadinho, você deixa uma marca. E principalmente as pessoas que trabalhavam com escultura, sempre entalhando madeiras, inclusive até hoje existem essas pessoas, é uma arte muito bem trabalhada aí, de esculpir quadros e coisa e tal, elas deixam sua marca, deixam o seu estilo. Estilo é uma marca indelével, é uma marca que realmente ela se realça e se diferencia. Daí vem a palavra estilo. Se nós formos olhar a história das culturas mundiais, nós sabemos que o mundo, o globo terrestre, estreia um aglomerado de culturas, que de tempos em tempos, com a vinda e surgimento de governos, na época antiga de impérios, como o Império Romano, trouxe aí a cultura da jurisprudência, dos códigos, que até hoje nós herdamos isso. A questão do Império Grego, as cidades e estados gregas, elas também proporcionaram essa cultura da filosofia. A filosofia, tanto é que também as gerações futuras, elas acabam tendo essa herança filosófica. Então, o estilo, ele faz parte também da cultura. Então, viver é uma questão de estilo. Nós não podemos ir longe. Ao vermos no seio cristão evangélico, o movimento chamado movimento pentecostal, também é uma questão de estilo. Existe também a questão do rock and roll, existe também a questão de tantas outras escolhas e modo de vida, modo de ver a vida, modo de se portar perante a vida, modo de passar por essa vida, e a fim de que se deixe uma marca. Afinal, as escrituras dizem que, quando nós voltarmos, o nosso corpo voltar à terra, as obras que fizermos, o que fizemos, elas vão acompanhar, porque ficarão na memória das pessoas que já ainda não passaram para o outro plano. Já pensou nisso, Caio? Sobre estilo e sobre a questão de deixar a marca, eu acho que, além de o estilo ser uma marca, eu acredito que sim, acaba sendo uma maneira de vida. Uma forma de vida. Como você citou alguns exemplos sobre rock and roll, sobre reggae, ou sobre algumas pessoas que se vestem de maneira diferente, eu acho que o lifestyle hoje em dia é muito utilizado. Forma sim uma marca, dá a questão de criar e início, mas eu acho que o estilo é importante a gente falar, lógico, eu sou bastante palavrista, como você mesmo falou o significado, eu mesmo não sabia que a palavra estilo vinha de estilete, mas é bom a gente refletir muito sobre a questão do princípio. A questão de, tipo, aonde a gente começa a ter um estilo. Aonde ele surge, né? Aonde surge. Porque eu acho que, como muitas das vezes a gente fala, cada um de nós somos iguais por sermos seres humanos, mas somos diferentes pelas nossas maneiras que vivemos e pelo nosso estilo. Características, né? Exato, características, a maneira de falar, a maneira que nós nos pronunciamos, os nossos meios sociais, eu acho que é isso que nos diferencia e acaba que todo mundo, em meio à vida, a gente adquire um estilo diferente do outro. Do outro. Engraçado que não é melhor nem pior, é diferente, né? É diferente. E você falando nisso, eu lembrei de que se você fizer uma pesquisa, inclusive científica, diz que ninguém tem a impressão digital, no mínimo, semelhante à do outro. Ela sempre é diferente, mesmo pessoas gêmeas, né? Aí você vai passando pelas pregas vocais, as íris dos olhos, até a emissão do som da voz, né? Quando eu fiz a faculdade, o professor de linguística falava que você nunca exprime o mesmo som mais de uma vez, né? Eu lembrei de Heráclito, aquele filósofo que dizia que um rio não passa pelo mesmo lugar duas vezes, né? Porque a coisa é sempre fluida. Então, o estilo é algo que é marcante na sociedade. Eu acho que você acredita que, talvez até mesmo sem querer, sem intenção, você acaba provocando o estilo, Kai? Ou precisa ter uma motivação, precisa ter realmente uma ideia por trás daquilo que... de alguma coisa para que essa coisa possa ser considerada no estilo. O que você pensa sobre isso? Eu acho que a questão de você criar uma marca, ou você deixar uma marca, ou deixar um legado, onde quer que você passe, isso tem muito a ver de quem realmente você é, eu acho. A questão da sua identidade. Sobre a questão da impressão digital, que você deu exemplo. Eu acredito que a impressão digital é diferente uma da outra, porque cada um, eu acho que pode ser uma prova de que cada um tem uma identidade. Então, eu creio que, tipo, a diferente e as maneiras diferenças, que a gente deixa um legado em cada estado onde a gente venha passar, em cada momento da vida que a gente venha passar, muitas vezes a gente realmente não escolhe. A gente realmente só deixa um estilo ou deixa uma marca. E principalmente pelo fato de que, se nós vivêssemos somente só, a gente não ia ter nenhuma identidade, a gente não ia ter nenhum estilo. A gente tem um estilo que a gente tem, por exemplo, você tem um estilo, eu tenho um outro. Pela capacidade de nós termos essa questão de relacionamento. Eu adquiri e fui influenciado por alguém a ter um estilo. Muito bem, muito legal. Você tem um estilo que você também foi influenciado a ter. Eu acho que isso constrói e, em questão de influências, a gente vai, sim, adquirindo um estilo de vida, até nós mesmos termos e marcarmos alguém ou deixar um legado em algum local. Pelas nossas influências, até a gente criar uma certa maturidade da gente ter o nosso próprio estilo. Então, eu não sei se você concorda, mas então eu entendo assim, que seria até mesmo por comparação, por contraste e por diferenciação, nessa simbiose, nessa troca de experiência, os estilos acabam surgindo. Eu acho que todo mundo tem uma inspiração. Uma inspiração. Todo mundo tem uma certa... Você olha alguém, ou você vê algum projeto, ou você vê uma pessoa, você acaba se identificando com ela e aquilo te auxilia a você ter o seu próprio estilo. Tipo, como eu vou fazer, mas diferente. É, provável, provável. Eu acho que todo mundo, do passar do tempo, a gente cria uma causa por alguma coisa. Pela qual lutar. Exato. Exatamente, uma causa. Aí, você me lembrou de uma coisa, cara. Eu... Uma pessoa, um grande sábio disse isso, eu não me lembro agora quem foi. Ele dizia assim, que um homem não se mede por sua virilidade, por sua capacidade que seja intelectual, enfim, de comportamento, oratório. Ou qualquer outra habilidade que ele ou ela venha ter. Mas sim pela causa que ele ou ela defende, e pela sua persistência e o preço que ele ou ela está disposto a pagar por esta causa. Eu acho que esse é um pensamento bem interessante. Daqui a pouco o Caio vai estar falando sobre o projeto que ele tem, juntamente com a sua equipe. Uma equipe até relativamente grande, né? E como surgiu esse projeto, um projeto bem bacana, que eu achei muito interessante. É um projeto também a partir do mundo desportista, mas é um projeto que se amplia para outras áreas da sociedade, né? E se você também quiser, de repente, participar desse projeto, você pode entrar em contato com o Caio, pode procurar a gente pelos canais sociais aí, e de repente se inteirar melhor sobre este assunto. Falando um pouquinho sobre estilo, eu quero falar sobre o estilo hippie que surgiu aí na década de 60, mais ou menos. Mas ainda antes, eu quero mandar abraço para os nossos telespectadores, né? Os nossos ouvintes também. Tem bastante gente aí, né? E já está praticamente no meio da tela ali o cursor e já tem bastante gente. Não dá para ver os nomes anteriores, mas tem ali. Rosana Bernardo Ferreira, Maria Idacy, Monique Lima de Souza, Francisca Borges e outras pessoas, né? Bastante curtidas aí, estão assistindo a nossa programação. Você pode deixar aí pergunta, deixar a sua opinião, concordando ou discordando com os assuntos, ou até mesmo complementando o que a gente está falando aqui. Muito bem, falando um pouquinho dos hippies, os hippies surgiram na década de 60 e foi uma revolução, Caio. Uma revolução na sociedade, porque eles pregavam e advogavam um estilo de vida alternativo, né? Sobretudo após a guerra do Vietnã, muita cobrança, capitalismo e expansão. Os Estados Unidos estavam exportando, estavam produzindo muito. E o lado humano, segundo os defensores desse estilo de vida, estava deixando a desejar. Eles passaram a morar em lugares improvisados, a vestir roupas descoladas e até mesmo a estar contra aquela mão, aquela via cultural majoritária americana ou inspirada pelo americano, promovido ou promulgado pelos americanos para o redor do mundo, né? Então, eles acabaram criando essa contracultura, né? E tinha um lema, né? Sexos, drogas e rock and roll. Eu me lembro dessa frase, porque eu tinha mais ou menos... Eu não estou tão velho assim, né? Mas eu tinha mais ou menos a tua idade, quando eu saí nas ruas do bairro onde eu morava para também compartilhar a mensagem do Evangelho, né? E aí eu lembro que eu entrei num bar e eu fui trazer, assim, uma palavra amiga, uma palavra de conforto, segundo as boas-novas do Evangelho dizem, Quando, de repente, o rapaz pegou o panfleto e disse assim para mim, Ah, eu não quero saber disso, não. Minha vibe é outra, minha onda é outra, minha onda é sexo, droga e rock and roll. Ele estava fumando ali e tal, né? Cada um no seu estilo. Mas aí eu hoje, estudando, eu percebo que aquilo já era um movimento da ideologia hippie, né? Que até hoje existe. As pessoas que começaram naquela época, né? Era uma época que realmente revolucionou. Essas pessoas hoje têm cerca de 60 anos, mais ou menos. E tem muitos hippies hoje em dia, né? Ah, com certeza. Como a gente já veio conversando o caminho, eu acho que a cultura, qualquer cultura, até mesmo a cultura hippie, é uma cultura que surge de uma maneira contraposta à sociedade, a sociedade, de uma certa maneira, olha para tudo aquilo que eles têm feito, e tem, sim, uma certa desconfiança e um certo pesar, por conta que tudo que vem novo, tudo que aparece diferente, principalmente com uma ideologia dessa, sexo, drogas e rock and roll, que é algo que vai muito contra algumas outras ideologias da sociedade. Eu acho que isso magoa, de uma certa maneira, quem está sendo, quem tem uma outra ideologia, talvez mais conservadora, mas que traz uma certa felicidade para os hippies. Para os hippies. E eles iam contra a ideologia, não vou dizer ideologia cristã ou filosofia cristã, porque, quando você fala de cristianismo, você passa necessariamente pela religião, e isso deturpa um pouco. Mas eles iam contra a filosofia cristã de vida, no caso dos religiosos cristãos, que impunham o capitalismo, o consumismo, aquela pressão muito grande na sociedade, e a questão dos padrões. E me parece que, hoje em dia, a gente também está vendo isso, essa contracultura, não necessariamente como os hippies, mas de uma outra forma também. Eu vou até perguntar como você vê isso, mas antes eu quero mandar um abraço aqui para Tiago Libarino. Você conhece esse rapaz aí? E aí, Tiagão? Bless you, man. Deus abençoe. Ele colocou uma frase de Charles Chaplin ali. Diz assim, não se mede o valor de um homem pelas suas roupas, ou pelos bens que possui. O verdadeiro homem, ou o valor do homem, é de seu caráter, suas ideias e nobreza dos seus ideais. Charles Chaplin, que foi um grande cineasta, principalmente do cinema mundo. Deus abençoe, Tiago. Ricamente. Logo, logo a gente vai trazer você aqui também. Aí temos mais pessoas aí. Mari Leide Rodrigues está pedindo oração. Nós vamos, no final dessa programação, falar um pouquinho com o pai, com o criador, e mencionar você também. Então, como você vê, Tiago, ou, desculpe, Tiago, o Caio, existe hoje um movimento também, com outro nome, com outra roupagem, de uma outra geração também, que poderíamos chamar de contracultura, ou a resistência, né? Porque sempre haverá resistência, né? Parece que faz parte de uma certa dialética, né? Enquanto, eu acredito que enquanto as gerações vão mudando, acaba que uma geração puxa alguma inspiração ou alguma influência da outra. Certo. Acho que o movimento hippie, com certeza, nasceu de uma pessoa que veio transformar e realmente veio com uma visão diferente de mundo. Certo. Eu sou muito acostumado a falar sobre o propósito. Sou muito, muito. Porque eu acredito que a gente tem um propósito. E a partir do momento que surge uma nova tribo, ou surge uma nova cultura, seja hippie, seja punk, seja cultura do rap, seja cultura do funk, várias tribos que surgem, principalmente na cidade urbana, todas essas culturas trazem com si um propósito. Certo. E, principalmente, trazendo aquela ideologia de um propósito, por exemplo, eu tenho um propósito hoje de ser feliz. Seja pegando a minha perua, indo para a praia, então aquela pessoa segue aquilo e acaba que outras pessoas também vão seguir no mesmo caminho. Seja cultura do rap, que a galera se reúne no meio da rua e começa a falar sobre, de uma maneira rápida e improvisada. A batalha de rima, né? Exato. Sobre diversos assuntos da sociedade atual ou do passado. Então, eu acho que a gente tem uma energia que nos move. O que você acha que é um fator principal para poder influenciar? Porque, de alguma forma, eu te influencio, você me influencia, é isso que faz esse caldeirão de ebulição social, né? De modo que, nós falamos até na última programação com o professor e até pastor também, Felipe Paglia, sobre a questão da modernidade líquida. Hoje tudo não está mais enrijecido com formas, mas está em pleno movimento, muito acelerado, né? Até por conta do fluxo da informação e tudo mais. O que você acha sobre essa questão aí? Sobre influência, eu acho que vou puxar o gancho de um escritor e palestrante também, Augusto César Júnior. Rapaz, camarada, Caio também é cultura, hein? Na verdade, foi um dos caras que me inspirou. Qual é o nome dele? Augusto César Júnior. Muito bem. Foi um dos caras que me inspirou também a estar criando essa marca diferente. E ele diz algo sobre influência mesmo, sobre isso. E eu acho que ninguém consegue ser influente em um meio social sendo igual. A pessoa que cria uma influência, ela tem um diferencial. Então, se você busca ser influente, principalmente pelo fato de que é algo natural. Eu acredito nisso, que você ser influente não é simplesmente você botar as caras e falar assim, cara, eu vou fazer isso porque eu quero promover a minha imagem. Você pode até tentar, mas eu acho que é algo mais natural você mesmo fazendo a diferença. É inato, né? Nós chamamos de inato. Ou seja, é algo que vem com você. Acho que com o tempo você acaba sendo trabalhado, a experiência vai moldando você e você vai ampliando a visão. Seria isso? Isso. Tem um certo processo até você alcançar uma certa influência. Eu acredito que ninguém nasce já influente. Tem um processo. Por exemplo, um grande exemplo disso são os nossos influenciadores da era moderna agora. Certo. Da nossa época agora. A pessoa que é influente, existem muitas pessoas que buscam ser influentes em suas redes sociais. Ela não cria um Instagram ou não cria uma rede de vídeo como o YouTube ou como qualquer outra já tendo muita criatividade ou muita visualização. A pessoa vai crescendo naquilo. as pessoas vão olhando. Então eu acho que para você ser influente você tem que ser olhado. Principalmente as pessoas têm que se identificar com você e com certeza você ter uma uma maneira de que as pessoas olham e falam cara, esse cara eu acho que tem ou essa moça tem algo que diferente. Tem algo que... você não acha que também a pessoa que é que tem um certo vamos colocar assim dom, habilidade natural para poder cativar as outras além de ser olhada de estar meio que num auge no palco enfim na vitrine de alguma forma até agora por conta dessas questões de redes sociais e tudo mais ela também essas pessoas devem ouvir mais observar mais porque você tem que se refazer Sim, com certeza foi até uma das minhas preocupações porque você percebe que as redes sociais elas vão mudando então para que você tenha uma comunicação com a geração atual ou com a pessoa mais nova mesmo que por mais que a gente talvez a gente se sinta velho às vezes eu com 19 anos às vezes eu já me sinto velho porque eu vejo criança de 5 anos já sabendo mexer em algo que eu não sei mexer então eu acho que tem que ter sempre uma inovação porque as coisas vão mudando hoje a gente tem esse microfone aqui mas futuramente a gente vai ter um outro tipo de microfone acho que as coisas vão se atualizando seu microfone quântico quântico muito bem muito bem eu quero só comentar aqui essa passagem das escrituras que Malaquias escreve eu cheguei ali no início e ele fala que há um memorial perante o eterno sobre as nossas atitudes sobre as nossas obras dizendo que o eterno havia escolhido um povo particular e daria a este povo livramento e mostraria que haveria uma diferença entre os que servem a Deus e os que não servem entre o justo e o ímpio como falamos no início ser diferente não é melhor ou pior é diferente então você vai trazer consigo atributos características características desculpem imputações de 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 qualidades é que atrairão os olhos das pessoas e você recebe essa devolutiva né aqui no no texto sagrado está falando de um povo né o povo hebreu é pelo qual surgiu o oráculo surgiu a palavra de Deus que aí passou-se a ser difundida por todas as nações da terra e isso influenciou o cristianismo né também e mais também se nós olharmos a história até antes mesmo do judaísmo já havia aí uma matiz já havia aí uma veios de 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 raízes sobre o eterno sobre Deus teológica né mas foi a configuração do povo de Israel que o próprio eterno diz ter escolhido é instituído enquanto nação é é que realmente sedimentou a palavra através das duas tábuas né que Moisés acabou lavrando lá com os dez mandamentos depois vieram os sábios e começaram a escrever todos eles inspirados pelo espírito do eterno né então este povo realmente precisava ter ali a sua diferença tanto é que uma das coisas que marcou muito o povo de Israel seria a circuncisão do menino né é uma marca que era deixada nos órgãos genitais do menino a ponto de mostrar que ele era uma pessoa diferente tanto é que em determinado lugar quando uma pessoa era convertida ao judaísmo né porque tornou-se uma religião né porque o homem costume gosta de fazer religião né tornou-se uma religião e essas pessoas para poderem ser aceitas como judias né ou fazendo parte dessa religião elas tinham que passar por esse processo e muitas das vezes isso começou a ser questionado até determinado momento elas não faziam isso mais passaram a não fazer mas até haveria essa averiguação se a pessoa realmente era judia não ela tinha que chegar ali e baixar as calças ali para mostrar é questão de cultura é questão de cultura mas isso mostra o estilo né o estilo que um povo acaba tendo né e você olhar o povo de Israel tinha esse estilo né de circuncidar o menino a partir do oitavo dia de nascimento enfim com relação quando se fala em termos de evangelho de cristianismo já não Paulo escrevendo né os grandes pensadores que estão falando que na verdade a palavra tem que estar dentro do homem e da mulher no coração gravado no coração mas isso também não vem desabonar a questão de que como nós estamos falando aqui as pessoas naturalmente desenvolvem seus próprios estilos vamos agora falar um pouquinho Caio sobre essa questão do seu projeto diga o que é o projeto diferente como surgiu projeto diferente é diferente né hoje hoje ela ela se trata de um movimento trata de uma marca se trata de uma de uma equipe de pessoas que busca de diversas maneiras diversas estratégias comunicar as pessoas sobre o evangelho de Cristo comunicar sobre Jesus e passar principalmente aquilo que a gente acredita passar uma cultura que a gente pratica que é essa cultura cristã correto a diferente o logotipo diferente na verdade surgiu em 2019 esse aí que está no seu peito né exato é esse é o sinal de diferente mesmo exato é o sinal de diferente tem uma auréola exato esse design o logo surgiu no ano passado a partir do momento que eu sou estudante ainda tenho 19 anos jovem garoto eu tenho aluno da sua idade pra não falar que eu tenho um filho mas tudo bem eu estou chegando lá surgiu no ano passado resumidamente surgiu com o Grêmio Estudantil toda 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 rede pública de educação tem isso de surgir uma organização dos alunos e eu acabei que eu me inspirei com a ideia de fazer um Grêmio Estudantil e com a intenção de fazer a diferença na escola você que deu você deu a ideia pra formar um Grêmio na escola exato e acabou que eu fui a gente participou a gente participou de eleições é algo político dentro da escola a gente participou de eleições me acreditei como presidente a gente formou a equipe da escola ganhamos e acabou que a gente primeira semana a gente teve um acontecimento muito pesado que foi o acontecimento de Suzano completado daquele menino lá que você entrou matou um monte de gente exato exato foi algo muito pesado e a gente olhou pra tudo aquilo e cara a gente precisa pelo menos chegar com o pé direito no momento que a escola estava com medo ameaças na escola que estavam acontecendo inclusive um rapaz de uma igreja de um conhecido meu foi assassinado lá rapaz então foi algo que foi muito difícil a gente chegou nesse período e o nosso primeiro evento foi decidido a um evento de paz a gente fez um dia de paz na escola poxa que interessante você pegou vocês se inspiraram foi uma inspiração ao contrário você viu algo ruim acontecendo e você pensou poxa vida o que devemos fazer para melhorar está aí uma ideia está vendo que coisa legal eu acho que isso surgiu de uma discussão no grupo não posso levar só o crédito não sim é o grupo mas surgiu na discussão do grupo tem que fazer alguma coisa exato porque na verdade o Grêmio a gente tem isso de Grêmio Estudantil e surgiu nisso eu acho que como você falou cria uma identidade e surgiu como qualquer outro Grêmio tem em qualquer outra escola só que a gente buscava realmente fazer a diferença a gente buscou e fez eventos que retratavam e tentava inspirar as pessoas a realmente fazer a diferença exemplo exemplo dos eventos teve o dia de paz teve o dia também contra o suicídio você pegaram os temas geralmente tem no calendário e foram trabalhando ele de uma perspectiva cristã exatamente a gente foi trabalhando teve o dia da Páscoa que a gente foi trabalhando em cima disso e o nosso foco era realmente inspirar os alunos dali a pensarem de uma maneira diferente e saírem um pouco da sua do seu ambiente ali de escola mas com certeza buscando influenciar as pessoas a conhecerem o lado bom da vida então você pega também esse exemplo vocês com a equipe do Diferentes pega também esse exemplo setembro amarelo outubro rosa né exato tem esses na verdade como como o ano passado surgiu numa questão política dentro da escola no final do ano acabou o Grêmio acabou o mandato e a equipe não é mais a mesma quem ficou com a marca foi eu fui o fundador eu que criei as coisas eu que corri atrás realizou então eu conversei com o grupo falei que o grupo iria passar para uma outra ideologia seria uma ideologia mais cristã ah porque era um pouco eclético exato porque nasceu na escola pública pessoas diversas matizes ali com certeza com certeza mas eu acho que assim a Diferente foi algo que me moldou bastante a ser a pessoa que eu sou hoje sem dúvida certo então hoje a gente tem a nossa equipe que é equipe diferente que a gente tem as nossas plataformas mas a nossa intenção é sair para a rua para proclamar mesmo e falar sobre o amor de Jesus a gente não pode esconder isso sem dúvida você me deu um exemplo de umas duas estratégias que vocês usam se é que pode revelar porque também se não puder eu acho que a estratégia mais viável é você falar sobre aquilo é você conversar provocar uma situação para que aconteça uma abordagem é isso? é você abordar eu acho que a técnica de você falar sobre Jesus é muito mais na questão vivida do que muito da questão falada tem sentido existe processos naquilo não adianta você chegar e falar do bem sendo que você é mal o seu comportamento de denuncia exato exatamente mas falando sobre algum programa que a gente fez sendo que nós estamos agora iniciando essa segunda fase da diferença esse terceiro capítulo na verdade a gente não pode falar da diferença sem falar um pouco da minha trajetória sim mas hoje a gente tem os nossos devocionais nas nossas plataformas digitais e também no início a gente começou no meio pandêmico essa segunda parte o Grêmio ano passado essa é a ideologia de nós espalharmos as boas novas de Jesus Cristo começou este ano no meio pandêmico então a gente não fez nenhum trabalho de sair para a rua a estratégia que a gente fez já que a gente precisava ter um distanciamento social foi ir no metrô e espalhar alguns bilhetes que retratavam e passavam uma mensagem de Cristo eu acho que por mais que a gente pense algo totalmente cabreiro de fazer cabreiro na questão de grandiosa mas Jesus era assim sim sim a gente retrata continua retratando e gerando conteúdo para que as pessoas possam olhar para nós e nós conseguimos demonstrar a simplicidade aquilo que Paulo escreveu sei de meus imitadores como eu fui de Cristo exatamente eu acho que Cristo ele é a maior inspiração de muitos estarmos onde estamos hoje sim sem dúvida ele 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 falou do pai dele que era Deus que é Deus sendo que ele é o filho e demonstrou isso ele não somente falou mas ele demonstrou isso deixa eu te perguntar e é claro que em termos de cristianismo são sementes essas estratégias a palavra é uma semente então tem retorno sim cedo ou tarde tem até aquela parábola da semente que caiu nas terras diferente entre os espinhos mas qual foi com essas estratégias qual que você viu a melhor estratégia de um retorno mais pronto para o projeto diferente de que em sentido questão de visualização visualização estratégias de visualização questão da abordagem o feedback das pessoas tem um canal que as pessoas entram em contato tem tem canal a gente tem o instagram pode passar por favor pode fazer a propaganda pelo amor do pai irmão por l'amor e ios e eu quero agora mandar um abraço para o rênio rênio alves o pastor de nossa igreja está falando caio costa um instrumento de deus abração guerreiro deus abençoe esse camarada é gente boa enfim a gente tem as nossas plataformas a gente tem o nosso youtube que é a diferente mas a gente tem como que é o canal do youtube é diferente é o youtube ponto com arroba diferente chega lá vai estar lá mas acessa o nosso instagram que o nosso instagram está mais movimentado nosso instagram é arroba diferente oficial com dois f's você cola lá vai ver esse logotipo aqui a gente está com o logotipo amarelo por conta do setembro amarelo eu cheguei a ver é a gente não estou seguindo hein com certeza estou seguindo já segui lá a gente tipo não é entrou nisso por acaso acho que tem sim um propósito então a gente tem que abraçar algumas campanhas e a gente tem abraçado muitas coisas que tem acontecido no mundo atual e converter isso em mensagem e converter isso em paz acho que é o mais importante então acessam nossas redes sociais tem o nosso instagram que legal tem o nosso facebook também tem o nosso twitter também é arroba no twitter e no facebook tem um arroba agora no facebook também que é arroba diferente brasil com z e no instagram é arroba diferente underline oficial com dois f's aí sim rapaz gostei de ver e deixa eu te falar uma coisa eu gostaria que para os nossos telespectadores nossos ouvintes aí do podcast que você contasse uma experiência do projeto eu sei que o nosso tempo está curto o nosso técnico ainda não nos deu o sinal então a gente pode falar um pouquinho mais é mas é é um pensa aí num num exemplo algo que te impactou né uma experiência do com o projeto diferente depois eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a sua a sua função você é skateboarder você é skatista né você conhece o Paulo Barata né conheço o Paulinho gente boa conheço ele desde que era pequeno Paulinho é gente fina cara eu vi lá vocês dois no skate vocês mandam bem a gente a gente anda no skate a gente busca evoluir no skate muito bom estamos pela rua andando no skate conhecendo a galera é nóis né é nóis vamos liso vamos liso quanto a experiência pra gente aí eu acho que assim a maior experiência que eu tive nessa marca que é voltando a falar que é uma marca que está no início a gente está nos nossos primeiros passos a gente tem dois meses nesse terceiro capítulo eu gosto de falar no terceiro capítulo mas eu acho que a maior diferença que isso fez na minha vida foi em minha própria imagem sabe eu não posso eu não posso começar a falar da diferença desse projeto sem falar de quem quem me inspirou que foi sim o cristianismo e foi sim Jesus mas os processos que a gente passa em nossa vida são para que a gente possa alcançar um certo local uma certa um certo propósito e eu acho que esse esse é o que mais retrata a simplicidade de que um projeto como a Diferente tem não só buscado mudar outras vidas impactar outras vidas mas eu Caio foi o que mais foi impactado por isso a responsabilidade de você criar uma marca você desenvolver um logotipo dizendo que você é diferente é uma responsabilidade muito grande porque as pessoas acabam te cobrando isso não te cobrando falando mas sim no seu olhar você tem que demonstrar aquilo que você realmente é sabe eu acho que esse é o relato mais importante que eu tenho de que eu não estou aqui por um simples acaso sabe eu creio muito que existe um propósito em tudo que a gente vai fazer e existe um propósito na Diferente estar aqui hoje então eu acho que esse é o maior acontecimento até hoje da Diferente é estarmos aqui hoje entende eu acho que existe outras coisas que aconteceram e a gente tem se reunido para que possa acontecer mais entende que legal poxa vida esse bate-papo está muito bom muito gostoso nós estamos praticamente terminando o programa mas eu gostaria que você refletisse um pouco você que está me ouvindo você que está me assistindo sobre o seu estilo de vida se é herdado se é adquirido ou se você tem um propósito com isso quem te influencia quem te influenciou e quais as ferramentas que você está utilizando ou se utilizando para poder também influenciar outras pessoas você influencia essas pessoas para o bem ou para o mal é claro que o bem e o mal depende muito do ponto de vista é muito relativo mas existe alguns padrões convencionais principalmente dentro do cristianismo dentro da cristandade vamos abranger mais falar da cristandade e nós temos aqui um rapaz um jovem de 19 anos o Caio que resolveu usar do talento que ele tem porque ele influencia no meio dos skateboarders dos praticantes de skate com a mensagem que ele acredita uma mensagem das boas novas do evangelho e com certeza isso partiu de uma mudança de uma transformação de vida dele você também tem um testemunho de vida bem interessante não vai dar tempo aqui falar e a partir dessa mudança que ele teve ele passou a pensar poxa vida porque passou a se ver diferente eu vi que você deu um testemunho lá na igreja você falou não eu não não estava nem aí para a vida não queria participar dos encontros de meditação mas a partir do momento que eu fui e realmente comecei a ter uma outra visão eu passei a não querer mais guardar aquilo para mim eu acho que foi o fato de você compartilhar não sei se eu estou errado que pelo que eu te ouvi e que te ajudou a mudar e aí te deu essa inspiração para ter esse projeto exato na verdade eu nasci eu nasci como eu falo assim eu nasci para Cristo em missões eu fui impactado por missões e a missão nada mais é que relacionamento então a maior diferença que hoje eu posso fazer não é na minha vida é na vida do próximo sem dúvida é muito bonito eu acho que isso que mais importa assim a gente viver não uma vida focada nos nossos desejos como Platão é um amor platônico mas sim uma vida dedicada ao próximo a servir ao próximo eu acho que é a maior diferença que a gente pode ter então a partir do momento quando você conhece a Cristo você não conhece uma religião mas você conhece que a sua vida não deve ser mais sua e sim a sua vida deve ser dedicada a ele e a servir ao próximo eu acho que isso que é mais impactante na diferente hoje não somente na diferente mas nas nossas vidas nós que somos e conhecemos o cristianismo não somente no escutar não somente no falar mas aquilo que nós vivemos e temos a responsabilidade de viver isso antes de conhecer de ouvir falar mas agora de contigo estar gente enquanto Caio vai pegar a sua garrafa de escoteiro porque todo diferente precisa sobreviver para ser diferente ele tem o kit sobrevivência aqui depois a gente vai fazer um brinde com a minha xícara que ainda não tem o nome do programa mas logo vai ter enquanto ele pega nós vamos fazer aqui uma rápida palavra de oração ao eterno pedindo a ele as bênçãos o livramento a proteção as pessoas que estão nos assistindo nos ouvindo e nós vamos terminar esta programação eterno criador nós confiamos acreditamos em ti e acreditamos que os talentos a nós dados precisam ser utilizados para a produção do conhecimento do eterno porque tu tens um plano lindo para a criação que aqui está e ela não se acabará que o senhor nos ajude a enxergar a vida de uma maneira melhor para ver o bom e o bem da vida como diz em inglês look for the good olhar para o lado bom ajude no nome do senhor Joshua e Rochua Jesus Cristo a cada um de nós encontrarmos o nosso propósito na vida porque afinal viver é uma questão de estilo para que possamos deixar a nossa marca na verdade a sua marca através de nós nessa sociedade que infelizmente está tão corrompida e precisa de pessoas e projetos assim para que possa influenciar e trazer a mensagem de acolhimento mensagem de esperança mensagem de salvação te agradecemos pedimos a tua bênção para todos que o senhor seja conosco em nome de Jesus amém Caio cadê a cadê a garrafa Caio vamos brindar vamos brindar eita nós hein diferente vamos em frente até o próximo programa